O Rio Grande do Sul está vivendo uma das maiores tragédias da sua história. E sabe o que o presidente da República falou para a imprensa ao chegar ao Rio Grande do Sul? Que ele torce para o Inter e para o Grêmio. Meu nome é Ricardo Dias e você está no canal Conectado. A situação realmente está muito grave, muito difícil no Rio Grande do Sul e os políticos e a imprensa só estão preocupados com uma coisa, com o protagonismo político. Aí nós temos que lidar com umas ligações estranhas, uns vídeos esquisitos que parecem supostamente armados, encenados. Vamos ver aqui. Presidente Lula, tudo bem? Obrigado pelo retorno. E presidente, é uma situação bastante crítica que ele está vivenciando. potencialmente pode ter resultados piores do que a gente viu no ano passado porque além de já ter chovido muito, vai vir muita chuva ainda nos próximos dias aqui no Estado. Eu falei com os ministros, Múcio, o ministro Pimenta, o ministro Valdez durante o dia, sempre muito atenciosos, mas eu preciso lhe dar a noção de que é crítico e que nós precisamos de todo o apoio aéreo possível, assim, imediatamente, porque já são centenas de pessoas em várias cidades que estão em cima de telhado e vai continuar chovendo e vai continuar subindo o rio. As nossas aeronaves aqui do Estado, os nossos helicópteros não funcionam nessa condição climática, são aeronaves menores, a aeronáutica que tem essa condição. Tem duas aeronaves que já entraram em campo. É, ele mandou duas aeronaves, é, que a aeronáutica está sem dinheiro, né, para colocar o combustível nas aeronaves, já que o Lula e cortou, né. A aeronáutica colocou, falei com o Múcio, já entraram em campo, mas a gente vai precisar de mais e, assim, não dá para esperar muito. Tem que ser o quanto antes, onde tiver para mandar para cá. Eu peço toda atenção nesse sentido, presidente. Então, vocês viram que ele fala, 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 e o presidente deixa ele falar. O presidente fica quietinho escutando, né. Eu sei que posso, sei que posso contar e preciso lidar, assim, a noção de urgência mesmo, porque pode ser pior do que no ano passado. Então, tem que ser para já. Eu sei que o senhor a toda hora é demandado por situações como essa. Eu tenho tudo para acreditar que, infelizmente, pode ser mais grave do que as outras e precisamos de uma atenção urgente e imediata agora, presidente. Como pisca, hein, moço? Então, lhe peço essa atenção. Muito obrigado, hein. Obrigado, presidente. Vamos lá. E aí ele gravou esse vídeo aí, né, falando com o presidente. O presidente não falou nada, só escutou. Mas aí, quando a gente vai ver o lado do presidente, esse diálogo fica esquisito, porque o presidente também gravou um videozinho, porque nós temos que nos preocupar em gravar videozinhos e não com o que está acontecendo. Vamos ver aqui agora, era o mesmo diálogo? Porque fica esquisito, vamos ver. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu estou com o ministro da Defesa aqui, ele está me contando que tem oito helicópteros à disposição para ir ao Rio Grande do Sul, que está com problema, sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto. Mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul, sabe, assim que o teto permitiu. Eu não sei que conversa foi essa, que o outro só falou, 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 aí esse aqui só falou, 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 falou. Outra coisa é o seguinte, nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Você ouviu lá do outro lado o outro dando uma pausa, escutando o presidente falar? Será que isso aí foi tudo supostamente encenado? Aqui a gente vê que o Lula está realmente falando com alguém que está saindo som, mas eu acho que aquele primeiro vídeo lá... Não tem limite da gente colocar não, se foi só 30, vamos mandar 60, 90, 100, não tem limite de pessoa para a gente mandar para ajudar. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu... Ó, ele não deixa o cara falar, mas lá só o cara falou. Estranho, né? Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar de forma efetiva. Com certeza, vai meter o coletinho e vai cair na água e vai, vai resgatar as pessoas. Sim, ele estando lá, é isso aí. Bom, mas é isso que se espera de um presidente, ir lá pelo menos, né? Diminuir o sofrimento desse povo. E amanhã, amanhã nos encontraremos a partir... Eu vou lhe... A hora que eu embarcar aqui, eu lhe telefono. Perfeito. Está bem? Obrigado, presidente. Abraço e que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua, porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 milímetros de chuva. Pô, você está sabendo como? Ele falou para você lá na ligação. Como assim, você está sabendo? Ele que falou para você. A gente viu a ligação dele. Gente, aquela ligação está esquisita, supostamente... Isso. E vai dar uma trégua no final de semana, mas volta a chover na semana que vem. Enfim, temos um quadro difícil aí para os próximos dias. Tá bom. Mas conte o nosso governador. É isso, né? Aí todo mundo gravou seu videozinho aí, tentando encontrar o seu protagonismo político, né? Aí ele chegou, ele chegou lá, ele chegou lá, ele chegou lá. Vamos ver ele chegando. E tem uma coisa muito interessante que aconteceu aqui. Vamos lá, ó. Aí ele chegando. Cumprimentou o cara aí, que deve ser do exército. Aí ele vai cumprimentar o governador. Eu acho que ele nem sabe quem é o governador, porque ele deu uma bela cagada para o governador. O governador achou que ia trocar uma ideia com o presidente. Você vê, presidente, não sei o quê. E aí quando ele dá a cagada para ele, ele faz até assim, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção na cagada que ele dá, ó. Obrigado pela apresentação. Obrigado. A cara dele, ó. Aqui, ó. Aqui, ele já foi para o outro lado. O cara apresentou outra pessoa. Aí ele fez a carinha, ó. Pum! Aí ele veio aqui cumprimentar outra pessoa. E aí ele fez a outra carinha de novo. Ele foi ignorado, velho, ó. Olha lá a cara dele. Olhou para o céu. Olhou para o céuzinho. Falou, puta que pariu. Perdi minha chance. Mas aí, quando você vai na rede social do sujeito, ele faz o quê? Ele faz como se, mano, o presida é meu truta. Veio aqui e me deu maior atenção. Aí a rede social tem isso aqui, ó. Neste momento, recebo o presidente Lula oficial em Santa Maria. Iremos trabalhar para salvar vidas e criar as condições à recuperação do Estado. Aí conseguiram, graças a Deus, esse momento, né? Porque depois disso ele cagou para o cara. Mas aí ele posta essa foto como se, ó, presida meu truta. Chamei ele. Ele está aqui e nós vamos salvar todo mundo. E aí ele continuou a visitinha dele lá. Ele e a Janja, ó. Está aí aquele blá, blá, blá todo. Ó, e aí colocaram um povo lá. Um povo seleto, né? Para dar uma choradinha. Mano, essas encenações. Vou até adiantar aqui, ó. Aí ele foi lá, né? Bá, bá, bá. Da gravidez de alto risco. Aí estão passando um vídeo de um resgate de uma gravidez de alto risco. Aí eu te pergunto, isso aqui é interessante em que neste momento? Já que a pessoa já foi salva, não entendi. Por que não está mostrando as imagens das enchentes, da situação das pessoas no telhado? Não, você está mostrando uma imagem de uma pessoa que já foi resgatada e encaminhada para o hospital. Então, eu não consigo entender algumas coisas. Sendo resgatada e encaminhada para o hospital para cesariana. Então, quer dizer, você está fazendo propaganda, é uma propaganda que você está fazendo para o presidente. Olha como nós somos bons. Resgatamos, sabe? Muito estranho, muito estranho as coisas na política. Aí ele está ali, ó. Ah, ele está aí, mano. Está todo mundo mais tranquilo, né? Ah, com certeza. Só de ver essa imagem aí, todo mundo ficou mais tranquilizado na cidade. De saber que ele está lá, está todo mundo tranquilão agora. Agora, o pior não é isso, não. O pior é isso aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. O presidente acabou de passar aqui pela base aérea de Santa Maria. Ele foi para uma reunião com outras autoridades aqui de Santa Maria. Também diversos ministros e comandantes de Forças Armadas que vieram para cá para participar desse encontro. E depois ele volta para fazer uma coletiva para a imprensa. Eu estou num corredor aqui, antes da sala de imprensa, para trazer essa informação. Porque logo mais ele vai descer. Mas antes ele tem essa reunião com o governador do estado, o prefeito da cidade. O voo que estava previsto para ele fazer aqui nos municípios da região deve ser suspenso por conta do mau tempo. Ah, ele não quer se molhar, né? Pô, tu acha que ele vai se molhar? Até agora eu não vi nenhum governador se molhando. Aqui em Santa Maria agora a gente tem um nevoeiro bem forte, aquela neblina, uma garoa um pouco mais densa que dificulta, então, essa viagem dele aqui pela região. Quando passou pela imprensa que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. A cara dela, ela deu até um sorrisinho porque, mano, é sério, você chega lá, é a pior catástrofe da história de um lugar. E aí você diz, ah, eu torço para o Grêmio e para o Internacional. É, bate palma aí para esse presidente aí, ó. É o presidente que a maioria da população elegeu. É isso que se espera mesmo. Agora se liga na âncora aí da rádio, sei lá, que pô, acho que é uma rádio que transmite também pelo YouTube. A mulher não quis muito criticar, não sabia o que fazer, ó. Eu nem entendi o contexto, né? Não, não, enfim. Nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política, Rosane, porque é um momento em que a gente está precisando de muita ajuda e eu tenho certeza que há pessoas que estão bastante comprometidas. Eu acho que ela realmente não deveria politizar, já que eles estão politizando tudo e o momento realmente é de pensar no que está acontecendo, né? Tanto que ela está falando, olha, eu não vou... Tem gente que realmente está preocupado com o que está acontecendo. Ela deu aquela pitadinha, assim, ó, que pelo jeito o cara que fala isso não está muito preocupado, né? Mas aqui há pessoas que estão bastante comprometidas em resolver os problemas, deve ter sido um contexto isolado, enfim. Sim, relaxa. Eu preciso cumprir um intervalo comercial. A mulher, você vê que ela fala de olhos fechados, que ela está puta, ela queria externar a raiva que ela está sentindo, mano. Ó, vê que ela fala de olho fechado, assim, segurando. Enfim, eu preciso cumprir um intervalo comercial. Olha isso. Eu preciso, porque se eu continuar, eu vou vomitar, eu vou falar o que eu quero, eu vou ficar quieto. E aí agora, vamos à Playmobil. Ah, é, a Playmobil também está preocupadíssima com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui o que a Playmobil está falando. Vamos lá. Para colocar isso em perspectiva, de novo, por dever de ofício, você precisa entender que ao lado do Sudeste, o Sul é a região, né? Onde a oposição ao atual governo, onde o bolsonarismo demonstrou mais força. Eduardo Leite, inclusive, é ele próprio, o nome do PSDB hoje, que teria condições ou está construindo uma caminhada presidencial. E aí o que ele fez diante do desastre, do tamanho da monta dessa tragédia, foi as redes sociais cobrar ajuda ontem, dia 1º de maio, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao fazer isso, ele abriu um flanco para que Lula se tornasse protagonista. Essa é a preocupação. Olha lá, Lula agora é protagonista. Olha, agora o pessoal do Rio Grande do Sul vai ter que ser grato ao Lula e começar a votar no Lula. Eles não estão nem aí com o que está acontecendo com as pessoas, com os animais, é muito triste. Eles estão preocupados com política. Eles estão lá para fazer política. E político adora uma tragédia. É nesses momentos que eles gostam de se promover. E aí, cara, eles só pensam nisso. Eles não estão nem aí com o que está acontecendo lá. O que fez o presidente da República em sequência? Grava um telefonema no qual, em tom muito, muito ameno, ele se refere a Eduardo Leite como querido. A gente viu que ele é queridíssimo. Quando ele desceu, a gente logo percebeu o abraço afetuoso que ele recebeu. Acho que ele nem sabia quem era. E dá o tom da solidariedade e mais. Avisa que está pensando em ir ao Estado, ou seja... Já está lá, querida. Tudo está resolvido lá. Divulga ali o que seria depois, claro, um convite irrecusável. É mais ou menos como alguém bater na sua porta oferecendo ajuda. Nesse caso, não tinha muito o que fazer. Eu vou expor aqui para vocês um pouco a conversa que tive com um dos caciques do PSDB mais cedo. Ah, sempre dos contatinhos no seu iPhone. Moça, que roupa horrorosa. Primeiro que está todo mundo monitorando o Estado do Eduardo Leite. Porque a gente vem dizendo aqui, e é sempre importante repetir, o desafio que se apresenta agora no Rio Grande do Sul promete ser o mais alto, o mais complexo, o mais difícil de toda a trajetória política desse jovem líder da oposição. Você já ouviu em algum momento ela falar das pessoas que estão nos telhados, as pessoas que estão em situação... Você ouviu? Até agora ela falou do Lula, agora está falando do Eduardo Leite. Então, o que me parece é que ela está usando isso para levantar a bola do Lula e do Eduardo Leite. Está me parecendo só. É que eu tenho uma mente perturbada, entendeu? Eu não penso direito. Então, está todo mundo falando com ele o tempo inteiro. Conversando aqui com um desses aliados, de novo, de grande estatura dentro do partido, eu disse, né, olha, ele cobrou socorro via redes, e aí o Lula se sentiu no direito de se exibir ali, chamando o de querido, enviando ajuda, pior, anunciando a viagem nas redes, o que, obviamente, tornou o episódio todo como algo de divisão de holofotes, digamos assim, né? Ah, então eles estão dividindo os holofotes, o Eduardo e o... Ah, que lindo, vai. As imagens das tragédias lá atrás e ela falando dos políticos, de política. Esse aliado concordou que a situação era muito difícil, porque não tinha outra coisa a fazer. Abro aspas aqui. Ele precisa da ajuda mesmo. Eu tenho falado com ele. A situação, em alguns pontos, é muito dramática. E ele sabe, ele, Eduardo Leite, que será julgado por sua atuação. Então ele tanto sabe que está fazendo ali um suposto teatrinho, como aquela ligação estranha, né? Nessa hora, tem que esquecer a política. Desculpa, gente, saiu. Tem que esquecer o quê, minha querida? Ai, que louca! Que susto! Fazer de tudo para minimizar os efeitos. O que eles estão dizendo aqui? Não importa quem vai ganhar o holofote agora, se vai dividir, se não vai dividir. Como isso? Tu falou totalmente o contrário, Playmobil. Tu não sabe nem o que tu fala, mano. Tu falou que o protagonismo foi para um, agora ninguém sabe para onde... Jesus, velho! Precisa segurar o tamanho da briga. Precisa segurar o tamanho do problema. Trabalhar para que ele não ultrapasse o que foi em número de mortos, o que você viu no ano passado, a segunda grande tempestade, 54 pessoas morreram. Agora já são 13. Então, nesse momento... Olha lá, depois que ela falou de bastante política, ela veio com alguns dados de pessoas. Dados, veio com dados. Deixaram ali, deixou-se a política de lado, parou de se preocupar em parecer ali que estava buscando o auxílio de quem ele trata como adversário no campo da política para ver se segura o tamanho disso aí, gente. Ah, no final ela viu lá atrás que tinha disso aí. Ah, no final ela percebeu o que está acontecendo lá. Mano, é nojento. É nojento. Esse povo é nojento. Dá nojo. Dá asco. Asco. Toda a minha solidariedade ao povo do Sul. Mano, lembre-se. Lembre-se desses políticos aí que, neste momento, estão fazendo videozinhos para se promover. Lembre-se. Lembre-se deles, tá? E se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Olha, é muito triste o que está acontecendo, mas eu gostaria de dizer que eu torço para o Grêmio e para o Inter, filha da... CONNECTADO 표res ...